A cantora Léxa está radiante neste carnaval, mas confessa. Eu estava vendo as coisas de fato acontecendo, eu estava vendo os contratos, tudo certo. E a minha advogada toda hora disse pra mim, Léxa, vai dar certo, fica tranquila, tá tudo certo. Mas você tem certeza, tem certeza. Uma insegurança, sabe? E eu falei, não, eu não sou assim, eu tenho que confiar em mim, que é bem incrível, vai dar tudo certo. Tudo por causa do trauma que viveu no ano passado. E ano passado eu fiquei muito sentida, muito sentida. Eu fiz terapia real pra ficar bem. Porque, e não acho que isso seja um problema, acho que hoje eu tô, acho que essa leveza, essa paz de espírito que eu tô sentindo é exatamente por isso. Léxa foi vítima de um golpe. Pagou pelo trio, mas na hora de se apresentar, ele não apareceu. Os fãs ficaram desapontados e a cantora se desesperou. Na hora eu não pensava em nada, sabe? Só falava assim, caraca, as pessoas que estão lá, e meus convidados também, né? Porque veio gente de Salvador, veio gente de tudo que é canto. Eu lembro que eu olhava pra lá e falava, o que eu vou fazer pra essas pessoas? A cantora imediatamente divulgou este vídeo nas redes sociais. Trabalhei muito pra pagar esse trio. Paguei e a pessoa responsável sumiu com o meu dinheiro e sumiu com o trio. Vou postar pra vocês todas as notas e comprovações de todos os depósitos feitos. A questão é que agora é, as pessoas já viram que o trio não tá lá. Não tem mais como cumprir o meu circuito. Simplesmente porque uma pessoa pegou o meu dinheiro, pegou o trio e sumiu. Felizmente, ela contou com a solidariedade de outras cantoras e pôde, pelo menos, matar um pouco a vontade dos fãs. Aconteceu o que aconteceu e teve muita sororidade ano passado comigo. Eu fui abraçada pela Preta, eu fui abraçada pela Anitta, me aproximei ainda mais das duas, criei ainda mais amizade. O marido de Lecha, o funkeiro MC Guimê, acompanhou o drama bem de perto. Eu tava voltando do Paraná, se eu não me engano, e conversando com ela, ela me explicou o que tava acontecendo. Eu fui pra casa e fiquei com ela na linha. Quando ela chegou, foi um dia bem triste. Foi uma época, uma temporada bem triste pra ela, que ela, de certa forma, se decepcionou legal com as pessoas que ela acreditou, confiou. E nesse trio, eu não pude estar presente por conta disso. Tipo, a gente ia estar presente, não só eu, mas vários outros artistas. Aí, nesse agora, graças a Deus, tudo certinho, não tem como eu não estar. Página virada. Agora é hora de olhar pra frente e comemorar. Hoje, o foco maior é vir prestigiar a patroa, é vir aplaudir ela, porque ela merece. Lecha sobe ao palco. Ano passado, eu levei um belo de um calote, mas veio uma gente dar a volta por cima da forma mais ruína que tem. Obrigada! Quem não está nada feliz com o carnaval é a modelo Fernanda Lacerda, a Mãe de Gata. Ela conversou com a repórter Elaine Herringer. Eles se aproveitam da festa, que é festa, alegria, que era pra todo mundo se divertir. Fernanda se tornou conhecida pela personagem Mãe de Gata na TV. Na décima edição de A Fazenda, ficou na memória do público pelo relacionamento com o bonitão Kaique Aguiar. O carro é muito gasto. O meu filho não está entendendo. O meu está detonando. E pela briga que teve com o Nádia Pessoa. Você, você me baixa. Você me baixa. Baixa. Na boca. Você me vai reconhecer. Com direito à jogada de cabelo. Uma confusão que começou na formação da roça. Tudo porque Fernanda insinuou que Nádia teria traído o marido, o músico The Black, durante uma festa. Pede desculpa pro seu marido, tá? Pede ao vivo aí. Você não tem noção do que está falando. Ele é casado e eu também sou. Só porque eu não quero voltar nele. Quando você estava cheio de álcool, você chave com ele, né? O namoro com Kaique não foi pra frente. E Fernanda sofreu com a rejeição dos fãs de Nádia. A espioa de A Fazenda também caiu em um golpe. Tudo aconteceu quando ela seguia para um bloco e parou o carro em um estacionamento. Você deixou o carro com o manobrista, é isso? Paguei R$ 70,00, não é barato. Quer dizer que você chegou no estacionamento e o seu carro? Quando eu cheguei, ele não estava mais lá. Aí não tinha mais ninguém dos funcionários. Aí eu perguntei até para um rapaz, o que está acontecendo? Cadê todo mundo? Ele, não, eu também... Olha aqui minha moto, olha o estado da minha moto. A moto no chão sem as horas. No dia seguinte, ela ligou para o estacionamento pedindo uma satisfação. E quando eu liguei no dia seguinte, aí ela me falou que eles trabalhavam só de segunda a sábado e que domingo não trabalham. Eu falei, como assim? Deixei meu carro ontem aí com vocês. Bandidos tinham invadido o estacionamento, que estava fechado, e usaram o local para cometer crimes. Você sentiu medo? Primeiro na agressão ali? Não, na revolta mesmo, indignação. Indignação de, às vezes, você se sentir impotente de não poder fazer nada. E o próprio estacionamento não me deu o respaldo nenhum. Eles não querem se responsabilizar. O prejuízo da modelo foi alto, o carro foi recuperado, mas dentro do veículo estavam objetos de alto valor. Eu não parei para contabilizar, certo? Eu vou ter que sentar com as pessoas que me emprestaram, vou fazer a conta, não sei mais ou menos. Não, tinha uma jaqueta minha, era de 9 mil euros que eu paguei há alguns anos atrás, mas de uma marca internacional importada. Imagina, todo o meu kit de maquiagem, todo o kit de maquiagem do meu maquiador, material de trabalho. Não era o dia de sorte dela. Antes de ter o carro roubado, Mendigata ainda viu o maquiador ser agredido e roubado na saída do bloco. Era muito troubadia, era muito empurra-poa. Na verdade, ele já estava com os dois celulares na mão e já tinha puxado o celular. E eu falei, Diego, guarda esse celular, aqui não dá. Ele, não, beleza. Aí foi quando ele colocou um na pochete e um dentro da calça. Por sorte, era o meu que estava dentro da calça. O dele, que ele guardou na pochete, que eu tinha ido sem bolsa, sem nada. Na hora, eu só vi que puxaram e quando eu voltei, já voltei com corte na testa. A gente nem viu direito, né? A gente nem viu. Foi tudo muito rápido, porque um chama daqui, um chama dali. Quando vê, estão puxando alguma coisa. Para ela, este carnaval tem jeito de decepção. Azedou um pouco o seu carnaval com isso tudo? Ah, dá uma desanimada, né? Dá uma desanimada, porque as coisas não são fáceis, né? Não é barato. A gente trabalha, trabalha, muito sério e é difícil, né? É um outro lado que você até não tinha visto. Eu não sabia como é que estava, assim. Não sabia, não sabia.